Notícia urgente no Tricolor do Morumbis. São Paulo pode receber proposta do Boca Juniors pela contratação do técnico Luiz Ubeldia. E mais, Tricolor procura o estádio para mandar jogo contra o Vasco do Gama, pois não deve mandar jogo no Morumbis esse mês. Fala comigo, meu chegado. Tudo numa boa com você, meu parceiro. Chego aqui com uma notícia quentinha em primeiríssima mão para você torcedor apaixonado pelo São Paulo, então corre logo aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo. Desta forma, você não vai perder nada. O São Paulo enfrentou o Corinthians nesse domingo pelo Brasileirão fora de casa e mandou o jogo em Brasília. O Tricolor venceu por 3 a 1, mas não convenceu a torcida. O Boca Juniors da Argentina está mirando o técnico Luiz Ubeldia do São Paulo para ter ele como seu treinador no ano de 2025. Zubeldia é o grande desejo de Riquelme presidente do Boca para o comando técnico. Argentino já consolidado no futebol do país e que é bom técnico para eles. Aqui no São Paulo muitos querem a saída do treinador argentino, mas a maioria quer sua permanência. O São Paulo procura estádio para mandar o jogo contra o Vasco da Gama, já que não terá o Morumbis disponível por conta de shows. Comenta aqui nos comentários a sua opinião.